Boa noite, esta é a do Free Chance Tempening, um projeto dedicado às explorações da organização do campo do Free Chance, é um projeto de configuração variável, apresenta os músicos que estão aqui com autores, Fernando Alvaro Ginovais, que é o Alçávio, que está nossa missão desse filme. Boa classe, boa imagem, meclençoe ade blinking e veja onde estão aqui. Um bom dia e um grande opposite. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.